Quem disse que eu quero voltar, quem disse que eu tô com saudade, quem disse que eu tô Tô sofrendo, tá mentindo E o que me balança é só o meu paredão A vida de solteiro não troco mais não Tô no controle da situação Mas se eu beber, viro bebê e corro pro teu colo Eu te odeio, mira, eu te adoro O meu orgulho vazio e pego o peco O bicho sem palavra é homem e bebo Viro bebê e corro pro teu colo Eu te odeio, mira, eu te adoro O meu orgulho vazio e pego o peco O bicho sem palavra é homem e bebo Aí eu bebo, aí eu choro, aí eu ligo, aí eu volto O meu orgulho vazio e pego o peco O bicho sem palavra é homem e bebo O que me balança é só o meu paredão A vida de solteiro não troco mais não Tô no controle da situação Mas se eu beber, viro bebê e corro pro teu colo Eu te odeio, mira, eu te adoro O meu orgulho vazio e pego o peco O bicho sem palavra é homem e bebo Aí eu bebo, aí eu choro, aí eu choro, aí eu ligo, aí eu volto O meu orgulho vazio e pego o peco O bicho sem palavra é homem e bebo Aí eu bebo, aí eu choro, aí eu ligo, aí eu volto O meu orgulho vazio e pego o peco O bicho sem palavra é homem e bebo O meu orgulho vazio e pego o peco O bicho sem palavra é homem e bebo